A asa topou Uma sobrepensa Armando Olha a água Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí O de espaço, vamos falar de espaço Essa daqui né Essa daqui né É Bom pessoal, estou sentado aqui Tem uma grande, tem um espaço bacana E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Uma saladinha de salmão, uma sobremesa, manteiguinha e um pãozinho. Tchau. 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 Tchau.